E a volta às aulas já estão chegando e hoje trago uma ideia de uma placa de portas de boas-vindas. É muito linda e é muito fácil de fazer. Vem ver como eu fiz! Para fazer então essa linda plaquinha eu vou usar o EVA. Estou usando aqui um EVA de 5mm. Você escolhe a cor que você desejar. E para fazer esse círculo aqui da plaquinha eu usei como molde a forma de um bolo. Essa forma aqui ela tem 34 cm de diâmetro. E para fazer esse círculo menor aqui da plaquinha eu usei também uma forma de bolo. Centralizei bem aqui no EVA. Risquei assim tudo em volta. Essa forma aqui tem 25 cm de diâmetro. Risquei e vazei aqui no meio para poder ficar assim. Aqui na beirinha desse círculo eu fiz um sombreado com giz pastel. Fiz aqui na parte de dentro e na parte de fora. E aqui no meio eu colei aqui uma tira. Olha só como ficou a parte de trás. Essa tira aqui ela tem de largura 3 cm. Eu vou usar esse modelinho aqui de letra para escrever a palavra bem-vindos. Colei aqui nessa plaquinha. Você coloca aí a plaquinha que você quiser. Pode ser uma plaquinha redonda. Ou pode ser também uma plaquinha retangular. Eu vou pegar então agora esse círculo e vou colar essa plaquinha aqui na parte de trás dele. Aqui eu vou passar cola quente aqui nas duas pontinhas e colar aqui nesse círculo vazado. Aqui eu estou usando esse círculo vazado. Mas se você quiser você pode fazer um círculo e não vazar aqui no meio como eu fiz. Colo então aqui esse círculo na plaquinha e aperto até colar bem. E para decorar aqui essa plaquinha eu vou decorar com esses apliques aqui de menininhos e menininhas que foi a pedido da professora. Eu já ensinei aqui no canal a montar um aplique assim como esse. Onde eu ensinei a fazer um lindo crachá personalizado. Você chegou a assistir. Veja só que lindos que eles ficaram. Esses crachás aqui eu fiz com vários modelos de menininhos e menininhas. Personalizei com o nome aí dos alunos da professora que fez a encomenda. E olha só que lindos. Você chegou a assistir. O link vai estar disponível aqui no box de informações. E para deixar a nossa plaquinha mais bonitinha eu vou colar aqui nessa cestinha os apliques de menininhos e menininhas. E vou colar também essa professora aqui que eu fiz igualzinha a professora que encomendou. Com as mesmas características dela. A primeira coisa que eu vou fazer então é colar essa professora bem aqui no centro. Aqui eu estou colocando aqui no centro. Mas você pode colar a professora onde você desejar. Pode colocar aqui na lateral. Pode colocar aonde você desejar. Mas eu quis fazer assim colocando a professora no centro. Já tenho o aplique de um menininho aqui já prontinho. Que eu já ensinei aqui no canal. Vou pegar a cestinha. Fiz um sobreado aqui em volta com giz pastel oleoso. E aqui na parte de cima eu vou passar cola quente. Pode ser a cola de silicone fria também. Vou colar aqui uma fitinha xadrezinha. Colo. Agora eu viro e passo cola aqui na parte de trás da fitinha. Para poder fazer um acabamento aqui na parte de trás dessa cestinha. Eu vou agora pegar o aplique do menininho. Vou passar cola quente aqui na parte de baixo. E colar aqui atrás dessa cestinha. E para decorar a cestinha. Como é o de menininho. Eu vou colar esse carrinho. Que é um botãozinho. A parte de trás tem essa argolinha aqui. Que eu vou recortar com a tesoura. Vou passar cola quente aqui atrás. Esse botãozinho em formato de carrinho. E vou colar aqui no centro dessa cestinha. Eu tenho aqui uma caneta permanente. Com a ponta grossa. E vou fazer aqui uns pontinhos nessa cestinha. Se você quiser. Você pode fazer pontinhos branquinhos também. Usando aí uma tinta de PVA. Ou tinta de tecido. Fiz aqui vários. Olha só que lindos. Fiz aqui os apliques das menininhas. Fiz aqui dos menininhos. Fiz aqui várias cestinhas. E vou colar aqui em volta dessa plaquinha toda. Antes de colar. Eu vou posicionar aqui os apliques em volta. Para eu ver como eu quero que eles fiquem. Eu vou intercalando aqui. Vou colocando uma menininha. Um menininho. Aqui você pode também personalizar os apliques. Fazendo aí com as características aí dos seus alunos. Ou dos alunos da professora que encomendar. Aqui no lugar do botãozinho. Se você quiser. Você pode colocar aqui o nome do aluno. Dá para variar bastante aqui nas cores dos cabelos. E também no tom de pele. É assim que eu quero que eles fiquem. Então agora eu vou usar a cola quente. E colar aqui todos esses apliques aqui em volta. Dessa plaquinha aqui redonda. E a nossa plaquinha já está finalizada. Olha só que linda que ficou. Diz aí para mim se você gostou. Bem colorido. Bem diferente, não é mesmo? Você já tinha visto uma plaquinha de porta. De boas-vindas assim como essa. Acredito que não. É criação aqui do canal Donza Vovó. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. Se você gostou da plaquinha de porta de boas-vindas. Com certeza você vai gostar dessas plaquinhas aqui também. Essas plaquinhas aqui para personalizar as salas da escola. Você pode escrever aí o que você desejar. Dependendo aí da necessidade aí da escola. Aqui apenas algumas sugestões. Olha só que lindos. Esses aqui. Com esses apliques de menininhos e menininhas. Super fofos e bem coloridos. Se você gostou dessas ideias aqui. E você quiser fazer os seus também. Todos os moldes e tudo que você viu aqui nesse vídeo. Estão disponíveis aqui nessa postila. Essa postila aqui é feita de maneira artesanal. Cada molde tem a foto da peça já prontinha. Para poder te ajudar. Olha só que linda. Todos os moldes em tamanho real. Tem aqui também o molde. Olha dos crachás. E tem também olha de brinde o molde das letras maiúsculas e minúsculas. Espero muito que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. Fica com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.